Salve família, quanto tempo, hoje o vídeo é de Free Fire e eu vou ver como ficou a nova pack, então já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me siga nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Família, antes de começar o vídeo, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Infelizmente um cara HACK paeou a minha conta e eu fui roubado, graças a Deus eu tinha uma secundária, mas o pior foi que quase eu perdi todas as minhas redes sociais, pois estava vinculada pelo Facebook, mas eu consegui recuperar tudo, eu fiquei muito triste e não desabimei, e como o mundo dá voltas, meu amigo da escola está dividindo a conta dele que é muito gemada, meu muito obrigado Arthur, tamo junto. S e esse vídeo bater 30 curtidas, eu mostro a conta e jogo N e L e A. Agora deixa eu me concentrar na partida, o voo, já arrasta pra cima. KKKKKKKKK E aí E aí E aí E aí E aí E aí Socorro! 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 Genial! Se inscreva no canal. 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 Volta pro lobby. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Thanks! Genial! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Foi isso, família. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.